Eu acho que é uma briga, não só do Estado brasileiro, como da sociedade, nessa questão do enfrentamento às drogas. É uma necessidade, nós temos que estar juntos, temos que estar integrados, pensando, refletindo, aprimorando nossas ações e fazendo com que efetivamente os resultados sejam positivos. Eu não tenho a menor dúvida que combater os traficantes com ações policiais, enfrentar o problema da dependência química, percebendo que o dependente não deve ser tratado como criminoso, mas deve ser tratado e se dar a ele a possibilidade de reinserção social. E, finalmente, ações de prevenção que orientem a sociedade, que alimentem uma dimensão de reflexão aos jovens, aos adolescentes, a todos aqueles que, evidentemente, podem ser capturados pelo uso da droga, eu acredito que é de fundamental importância. O Ministério da Justiça tem feito o possível, no limite das suas possibilidades, para atuar em todas as frentes, em colaboração com outros parceiros, como o Ministério do Desenvolvimento Social, como o Ministério da Saúde. E, como tal, nós devemos estar cada vez mais integrados para chegar aos resultados que a sociedade brasileira espera que nós consigamos. Agora, um debate ainda cheio de mitos e paradigmas a serem quebrados, porque a política nacional de drogas está em nove anos e as pessoas ainda vêm, misturam bandido com dependente, dependente com bandido. Como é que o governo lida esse assunto tão delicado? Nós temos que deixar claro para a população que o dependente químico jamais pode ser tratado como um delinquente, jamais pode ser tratado como um bandido. Ele é, antes, uma vítima de um processo perverso. E, como vítima, tem que ser tratada na questão de saúde, como vítima tem que haver toda uma ação assistencial na perspectiva de que ele possa resgatar a sua cidadania, para que ele possa ser um sujeito social ativo e respeitado. Infelizmente, ainda existe muito preconceito em relação a isso. As pessoas baralham, às vezes, realidades que são completamente distintas, colocando como autores de crimes pessoas que são vítimas. Mas eu acredito que, cada vez mais, essa legislação que nós temos permite que a reflexão cresça, que as pessoas se posicionem e nós passamos, inclusive, a combater aquilo que ainda resta de um preconceito, que ele é perverso, mas que deve, portanto, deixar a cabeça das pessoas para que nós possamos ter, cada vez mais, a receber o usuário de droga como uma pessoa que tem que ser apoiada e não punida. Legenda Adriana Zanotto